Música Trabalhar saúde, a qualidade de vida e a inserção social são alguns dos objetivos de um projeto que há quase 10 anos ensina capoeira para idosos. Quem já ouviu falar da capoeira para idosos? É com dança, música e berimbau que o projeto Capoterapia trabalha com a terceira idade. Pensando na inclusão social e no auxílio para tratamentos de saúde, como hipertensão e diabetes, as aulas reúnem exercícios físicos, leves e brincadeiras. Esta professora de capoterapia explica que a prática não é muito convencional. O projeto utiliza movimentos baseados na capoeira. Mas a grande diferença em relação à modalidade tradicional é que a aula é toda feita com rimas e cantigas populares. É a maneira de eles se encontrarem, se resgatarem e se voltarem para a sociedade. É como se fosse um resgate da infância, um resgate da alegria que ele tinha quando ele era criança, quando era jovem. Então é uma forma de mostrar para ele que a idade não tem, a alegria não tem idade. A capoterapia existe desde 1998. O idealizador do projeto explica que escolheu a capoeira para trabalhar com idosos por se tratar de um esporte inclusivo, além de ser uma referência importante da cultura brasileira. A capoeira é um dos instrumentos de maior inclusão social no mundo. Hoje não se fala em trabalho de inclusão social sem a capoeira. E hoje é uma das coisas que mais divulga o Brasil no mundo. Tem mais de 200 países levando a essa cultura capoeira. A capoterapia atua em seis cidades aqui do Distrito Federal. Com 800 alunos espalhados em 13 turmas, as aulinhas exigem muita animação e classe de exposição. A aposentada Maria Júlia, de 67 anos, já frequenta as aulas há cinco anos. Para ela, o projeto foi fundamental para dar mais ânimo à vida. Ela conta que a capoterapia também ajudou a curar um problema muscular no braço. Se você tem raiva, pode chegar aqui na capoterapia que passa tudo. Você se acha idoso, chega aqui e você fica uma menina. Eu virei uma criança, depois cheguei na capoterapia. Eu vim testar. Eu estava com problema de um braço morto, né? Não precisei de médico. O médico não resolveu. Foi aqui, meus braços estão tranquilos. Esta outra aposentada diz que adora participar do projeto. E explica que, além de cuidar da saúde, as aulas estão sendo uma boa oportunidade para fazer novas amizades. Eu acho que é da amizade, da alegria, do sorriso, do modo de viver. Escrevi com tinta verde, num papel avermelhado. Nunca chorei por ninguém, mas por você tenho chorado. A capoterapia é gratuita e aberta a todos. Para ter mais informações, acesse o site www.capoterapia.com.br ou ligue para 3475 2511.